As vaquinhas ali dormindo, deitadas. Olha lá, agora alguns já estão levantando. Aqui eu catei um pouco de milho, de casca de milho. Vamos jogar lá pra eles. Vem! Vem! Vem, bezerrinho! Quer? Vem! Vem! Cachorrinho, sossega! Vem, bezerrinho, vem! Vou chamar aquela vaquinha. Vem! Vem, 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 vem! Olha, são só meus bezerrinhos. Vem! Vou jogar a cabeça e a bezerrinho. Vou pegar um milho e jogar lá. Ih, me espantei com eles. Vem! Vem cá, vem! Olha lá aquela vaquinha. Olha lá! Vem! Olha lá, uma já decidiu vir. Olha que beleza! Uma foi corajosa. Uma foi corajosa. E tá vindo, ó. Vem cá, vem! Olha lá, que ela já achou um milho lá, ó. Vem aqui, vem! Vem! Vem, vaquinha, vem! Olha lá os bezerrinhos. Vamos jogar mais. Vamos jogar mais pra eles. Ó. Ó. Vamos jogar mais que ela vai vindo. Olha lá o bezerrinho. Olha que belezinha. Olha lá, daqui a pouco vem todas. Olha. Vamos jogar mais pra eles. Vamos jogar mais, ó. Que gostoso. Vem cá, vem! Vamos jogando pra eles. E o cachorrinho só olhando. Cadê o Max? Cadê o Max, cachorrinho? Que é o milho? Que é? Tá? Pega. Que é o milho? Pega. 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 Ele tá interessado naquilo. Naquele gatinho. Naquele gatinho. E olha, a vaquinha já está se aproximando. Que bonitinho. Pega. 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 Cadê o Max? Max? E o Max aí. Olha lá o gatinho. Tá se aproximando. E o cachorrinho tá interessado. Olha como ele fica interessado. Olha a vaquinha. Vem. Vamos jogar pra ela. Vamos jogar todo esse milho pra ela. Ó. Esse milho pra lá. Ela vai comer. Olha. Olha lá. Tá vindo todas, olha. Devagarzinho. E aí vindo todas. Olha o bezerrinho. Que bonitinho. Ó. Olha a outra vaca lá. Eu acho que ela não é a mãe de algum bezerro. Tem mais bezerro que a vaca. Né? Tá bom? Belezinha? Oi. Que bezerrinho bonito que é você. Que bezerrinho bonito. Vem cá. Vem. Vem cá. Vamos jogar mais pés. Que eles vão comendo, ó. Ó. Devagar vai juntando todo aqui, ó. Oi. Assustou, tadinho. Jogando. Jogando ali que eles vão comendo. E você, cachorrinho? Come. 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 Isso aí. Pronto. Tá jogando tudo. Tá gostoso? Gostou? Come, então. Come. Ó lá. Sua amiga vaca está comendo, ó. Ó lá teu bezerrinho. Esse bezerrinho meio rajadinho. Que belezinha. Come. Olha que bonita. Tudo comendo. Eles gostaram. E aquelas duas lá? Não quiser nem levantar. Olha aqui que belezinha. Olha aqui que belezinha é esse. Tá gostoso? Tá? Tá? E bom. Então tá bom. Tchau, bezerrinho. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 dona vaca. Tchau, 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 dona vaca. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.